Várias instituições assistenciais do município estão com problemas para receber os repasses referentes aos convênios com a Prefeitura. A Casa do Caminho é uma delas. Na semana que vem serão três meses sem receber. A instituição possui dois convênios com o município, um de R$ 35 mil da Secretaria de Educação e outro de R$ 15 mil da Promoção Social. Só a folha de pagamento dos funcionários e mais encargos somam R$ 48 mil por mês, mas água, telefone, entre outras contas, geram uma despesa total de R$ 67 mil mensais. Quando nós falamos em um funcionário, em um colaborador sem recebimento por um, por dois, por três meses, você fala da dignidade da pessoa humana. Um dos fundamentos, aliás, da República Federativa do Brasil. Quando você não paga salários, quando a empresa ou a instituição não paga salários em razão do atraso do repasse, isso gera um mal-estar interno e que fatalmente vai implicar na qualidade inferior do serviço prestado à comunidade. Hoje, a Casa do Caminho atende 250 crianças sem custo algum dentro da creche do projeto socioeducativo. Isso sem contar as atividades que são realizadas dentro da padaria da instituição. Se uma solução não for dada para a questão, existe a possibilidade da instituição fechar suas portas. A Casa do Caminho possui 33 funcionários. A paralisação, o risco de paralisação existe porque existe um limite de suportabilidade dessa situação. Então, a administração da Casa do Caminho, a sua diretoria, vem trabalhando dentro do possível, no sentido de administrar esse processo da melhor maneira possível. Mas, quando se fala em atraso de salários, aí então há um limite a ser suportado. Outro ponto ressaltado pelos membros da Casa do Caminho é sobre a necessidade da comunidade se envolver mais com a instituição de várias maneiras. A sociedade tem um papel fundamental no sentido de manutenção e garantia dos trabalhos que são realizados na instituição. Existe aquela comunidade mais próxima que existe ali no entorno da instituição e que é a beneficiária direta dos trabalhos realizados pela instituição. Na Associação Bem Viver de Apoio à Comunidade, que fica no Jardim Kennedy II, a situação chegou ao extremo. Por falta de repasses, foi necessário fechar as portas da instituição. Segundo a coordenação do projeto, os repasses também não acontecem há três meses. As crianças que faziam atividades no local lamentam a situação. Eu fazia aula de arte, fazia aula de música, tocava violão, fazia aula de violão, de violino, aula de música, aula de dança. Eu queria que voltasse, porque eu fiquei oito anos estudando aqui. Fiquei muito triste que fechou. De acordo com o secretário de governo, Fernando Poço, o repasse para a Casa do Caminho deve ser feito até a próxima semana. Já em relação ao Bem Viver, a situação deve ser analisada junto à Secretaria de Promoção Social. A justificativa para os atrasos é a crise financeira. Nesse momento existe uma dificuldade em fazer esse repasse. Mas a Prefeitura tem 25 convênios, onde nós estamos tendo um problema maior. Um convênio que parou de atender as crianças e num outro convênio que ainda somente fez uma reivindicação informando que ela está com dificuldade de recurso e que nós queremos o mais breve possível fazer essa regularização desses recursos para que essas entidades possam continuar atendendo com a qualidade que elas sempre atenderam.